Atenção, largada para o sexto páreo, com quatro corpos de atraso, largou, sound gap, energia cruzeiro pulou com dois de atraso, serra pelada toma a ponta, livre um corpo de luz de vantagem, hang five, avança por fora e vai tentar a segunda colocação, juntamente com our putry, passam da primeira para a segunda metade da retoposta, serra pelada ponteia, our putry, hang five, brigam pela segunda, padwell corre em quarto raio de luz, quinto, sound gap, sexto, último, energia cruzeiro, terminam a retoposta, entram pela grande curva, na ponta, serra pelada, um corpo inteiro de vantagem, segundo, hang five, em terceira, our putry, a meio, corpo, pendwell, em quinto, raio de luz, em sexto, sound gap, último, energia cruzeiro, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, ponteia, serra pelada, our putry por fora, vai tentando a segunda, sob hang five, padwell tirado, para fora, é o quarto, final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, virou na frente, serra pelada, mantém um corpo todo de vantagem, hang five, our putry, padwell, brigam pela segunda colocação e coladinho a cerca interna, energia cruzeiro progride, estão nos quatrocentos, na ponta, serra pelada, mantém vantagem, hang five corre em segundo, energia cruzeiro, passou para terceiro, estão nos duzentos, avança hang five pelos paus, vem tentar a primeira, serra pelada, tenta se defender, lá por dentro, hang five domina, tirou meio corpo, em segundo, serra pelada, hang five, serra pelada, hang five, serra pelada, cruzam a faixa final, primeiro hang five, segundo, serra pelada, terceiro, energia cruzeiro, depois, salt gap, padwell, our putry.